Música Música Então é importante essa ideia da arte como uma coisa que renova a nossa inteligência, que ajuda a gente a pensar, né? E esse ajudar a pensar tem consequências bastante. E o cinema tem uma característica importante, e não só o cinema, em geral quando aparece uma nova técnica, o cinema já não é uma nova técnica, o cinema já tem mais de um século. Hoje tem outras novas técnicas, e a gente acha que sempre uma nova técnica, ela abre possibilidades de criar novos produtos e novas coisas que possam gerar essa ideia de alguma coisa que está contra a corrente. E é uma forma de ir além de uma certa racionalidade que está presente na sociedade, uma certa ordem social. Então, o que eu queria trazer para vocês é muito essa questão, como algo que se renovou. Assim como, a gente pode até fazer um paralelo, né? Quer dizer, a gente sabe que a Primeira Guerra Mundial, lá no século XX, aquele período de 1914, 1818, para muita gente inaugura o século XX, né? Tem um historiador inglês, o Bob Stahl, que tem um livro chamado Breve, século XX, que é justamente... Ele fala, não, o século XX começou mesmo na Primeira Guerra Mundial, uma série de coisas aconteceram a partir dali, né? A Revolução Bolchevique de 1917, certas agitações que houve na Europa nos anos 1920, toda a competição dos grandes países imperiais, que já resultou na Segunda Guerra, etc, etc. E você tem ali uma coisa curiosa, que esse século todo, se na vida política foi sempre um século de um grande embate, né? Um grande embate com os deputados, não foi dos mais felizes, mas, enfim, esse grande embate ocorreu ao longo do século XX, né? Também no plano da cultura a gente pode ter um pensamento similar. Não que a relação entre cultura e sociedade seja automática ou mecânica, não que a relação entre esses conflitos que ocorrem na vida artística sejam iguais aos conflitos que ocorrem na vida social e na vida política. Mas, de qualquer maneira, o século XX, e a gente ainda está sofrendo as consequências disso, né? Foi muito pautado por essa ideia que existe uma cultura dominante, bem instalada e muito bem articulada. A gente sabe que o cinema se junta com a televisão, que se junta com a publicidade, que se junta com os jornais, que se junta com as fábricas, que produzem um monte de mercadorias, que são compradas, essas mercadorias são veiculadas pela publicidade, que criam uma certa disposição a consumir, mas, enfim, a gente sabe que esse sistema tem toda uma ordem de coisas que está bastante articulada e bastante ligada uma a outra. Então, como é que a gente pode ver essa ideia de uma cultura alternativa? A cultura alternativa é essa que quebra, ou se recusa, digamos assim, se recusa a participar dessa rotina. Se recusa a ser consumida tal como tudo mais é consumido na nossa sociedade. E quer propor uma experiência que faça as pessoas pararem. A ideia é puxar o freio, né? A capitalista tem esse tipo de dinamismo, né? É uma sociedade muito dinâmica, que está sempre se movimentando, mas sempre se repombe. Então, o problema é como você reage a esse tipo de experiência que você está mercurado no cotidiano e que parece que as coisas não podem parar. A vida tem o seu dinamismo e esse dinamismo é fundamental para o sistema. É a velocidade com que se consomem as coisas e se definem, né? Uma certa estabilidade dentro dessa ordem que a gente tem. Então, o artista, quando ele quer desistir a isso, um gesto é o gesto de puxar o freio. Opa! Você, diante do meu objeto, você não vai poder passar o olho rapidinho, não. Você não vai poder escutar, distrair, fazendo outra coisa. Você vai ter que parar e olhar direito. Você vai ter que fazer um gesto de quebrar essa rotina. Então, a questão que se coloca para a gente, se a gente examinar o que aconteceu nos anos 20, o que aconteceu nos anos 30, o que aconteceu nos anos 60, foram anos de muita... Onde isso, essa ideia de uma arte resistente, de uma arte de maior invenção, de uma arte de ruptura com a rotina, né? Teve momentos em que isso ocorreu com maior vigor. Teve momentos em que isso ocorreu com menor vigor. No século passado, dois momentos muito fortes foram nos anos 20 e nos anos 60. Você vê que o Limite é um filme feito no Brasil, né? Quando você fazia uma ciência em 30, terminou o filme, o Mário Peixoto, em 31. Porque ele tinha, como muito jovem, estudaram na Europa e tinha tido a oportunidade de ver muita coisa que aqui não passava. Porque a indústria e a distribuição, o grande sistema, filtras. Você sabe que aquilo que a gente vê e aquilo que a gente ouve, seja música, seja filme, seja o que passa na TV, são coisas que são selecionadas e não são selecionadas por nós. Alguém escolheu aquilo antes da gente. Então tem toda uma filtragem. Nós vivemos assim, uma vida cultural que ela é composta por um repertório que nós não decidimos. Tem um outro poder que decide por nós. É um pouco... Seríamos ingênuos se a gente achasse tudo estar à disposição e eu escolho o que eu quero. Não é assim. Eu escolho aquilo que o mercado me oferece. Seja roupa, seja filme, seja música, seja o que eu fiz. Então a ideia de uma arte que corta com essa lógica, com essa... É uma ideia de uma arte que provoca o que nós estamos chamando de cultura, de nossa conversa. Então nos anos 20 teve isso. Muito forte. Com várias tendências. E depois isso volta nos anos 60. Curiosamente, isso acontece sempre em vários lugares do mundo. Não é que acontece num país só. Nos anos 60 também. Toda uma agitação que houve, a criação de novas formas de fazer cinema. Uma geração nova que vem, aparece e propõe e consegue uma brecha para fazer, e não só para fazer, mas para mostrar algo que aconteceu na Europa, aconteceu no Brasil, aconteceu na América Latina em geral, aconteceu na África, aconteceu na Ásia, aconteceu no Brasil, mas inclusive nos Estados Unidos. Aconteceu. Só que a grande maioria das coisas que acontecem nos Estados Unidos e que é de ruptura não chega até a gente. O que chega até a gente é a ruptura da ilustre. Mas isso não significa que nós está lá também uma outra coisa. Só que essa outra coisa não chega até lá. E nos anos 60 também, foi muito forte isso, nos anos 60, 70. Agora, eu estou aqui resumindo um pouco, continuando as anotações. O que é importante nesse aspecto dessa alternativa a qual eu estou me referindo é o seguinte. é que, trabalhando com essa ideia de que o cinema é uma arte visual e sonora, o que esses filmes em geral pedem para nós é isso. Olhem, mas não fiquem ansiosos por achar que tudo o que vai acontecer ali é uma historinha que está sendo contada. Olhem as imagens e vejam como eu posso movimentar a minha câmera, eu posso olhar para o mundo com mais liberdade. Por exemplo, quem viu o limite ontem, e quem viu algum destino alternativo, sabe muito bem que é assim que se passa. Existem certas maneiras de você construir imagens do cinema, que fazem com que ocorra aquilo que eu referi, que é um novo ângulo para olhar a coisa. É um estranhamento. Pô, essa coisa eu já vi, mas ela está agora diferente, eu não tinha visto assim. Ou esse tipo de diferença social. Vou atuado a ver isso todo dia, mas de repente o filme mostra que aquela experiência tem uma outra, tem um outro sentido. Pode ser vista de outro modo. Então, uma das formas disso acontecer é, por exemplo, no caso do limite, quando a gente vai acompanhar a história, não é sempre que a câmera está olhando para o personagem, para o ator que faz um certo papel. a câmera está olhando para um lado, o personagem começa a andar para ver outras coisas que não fariam parte da história. Várias vezes você tem isso, quer dizer, a ação da personagem, a historinha que está sendo mandada vai para um lado, a câmera vai para o outro lado. E nesse outro lado, a câmera é livre, para ir nos mostrar outras coisas e para fazer outras conexões, para fazer a gente perceber outras formas de imagem e de sentimentos. porque essas imagens estão sempre carregadas de uma experiência. A imagem não é absolutamente uma coisa que está lá e eu estou aqui. Não, tem toda uma relação que se estabelece.